Gente, o fã clube daqui Tá me macetando Eles vão chegar ali na frente e vão te bater Tá me macetando Tchau, obrigada Gente, mas ela é escrota, ela tem que aceitar E essas pessoas que são fãs dela São escrotas também E é isso aí Ela é muito escrota, cara Nossa, é bizarro, né Mano, caraca, cara Não desce do salto Eu falei Mano, se ela chega pra mim me chamando de garota Aí teve gente falando assim É por causa da idade, porque ela é 9 Eu tenho a mesma idade que ela, pô Isso é questão de ter noção Ela não tem noção Pra mim, ela é uma adolescente de 15 anos Eu senti Que ela é uma adolescente de 15 anos